Beleza, galera? Estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos no Amondas, galera. Sim, pra jogar o online, tá? Exatamente. Eu vou continuar trazendo os mods, tenham paciência, vou continuar trazendo, tá? Inclusive, se vocês quiserem deixar nos comentários sugestões de mods que vocês querem que eu traga, só deixar aí que depois eu vou ler, beleza? Bom, vamos aqui buscar partida, vamos no clássico, não, vamos esconde-esconde e vamos no inglês aqui, tá? Por quê? Porque é onde vai ter mais gente. Querendo ou não, é onde vai ter mais gente. Por quê também? Porque muita gente de outro idioma, como por exemplo o português mesmo, o pessoal não troca o idioma, acaba ficando ali em inglês e a galera acaba entrando por aqui também. Vocês podem ver que já tá enchendo a sala. Vamos ver como é que tá hoje em dia. Não tem mais o modo cavalo. Ih, foi banido, hein? Foi banido. Ih, tem gente com hack. Hack? Hum... Eu acho que tem alguém com hack aqui, ó. Glitch through the wall. Falou que ele gritou e foi pra... e atravessou a parede. Bom, vamos ver como é que vai ser. Eu tô querendo ver como que tá o jogo agora, tá? Teve atualizações aí também com roupinha, né? Acabei não... Quer dizer, eu comprei o pacote. Mas vocês podem ver aqui, ó. Guardian Cosmic Cube, que foi o último que lançou. Olha a Hini tá atacando, galera. Olha a Hini tá atacando. E não cheguei a comprar nada, tá? Isso aqui foi de uma parceria que eles fizeram. Começou. Vamos ver. Quem que vai ser o impostor? Faz tempo que eu não jogo um Hide and Seek, galera. Vou tá enferrujadão. Empasta? Ah, é o nome. Empasta e impostor. Eu tô viajando. Ai, galera. Eu não vi que era airship. Nossa, vai ser legal então, hein? Pior que eu não sei onde que ele spawna, né? Porque ele escolhe onde spawna. Tá. Vamos fazer o download. É uma péssima ideia sempre fazer o download aqui no... No Hide and Seek, né? Mas fazer o quê? Olha lá. Ferrou. Ah, ok. A gente não tem muita task. A gente não tem muita task. Boa. Perfeito. Manda bala. Manda bala. Manda bala. Perfeito é o melhor sinal, né? Show de bola. Show de bola. Caixa forte. Ah, mas daí eu já vou ter feito, galera. Mas tudo bem. Fazer task não quer dizer vitória, né? Tem que fugir. Tem que fugir. Duto. Beleza. Tá. Não funciona aqui a ponte, né? No Hide and Seek a ponte não funciona. Me lembrei disso. Eu posso usar o duto duas... Qual coisa eu posso usar o duto aqui, ó? Eu acho que eu consigo dar um olé nele aqui, ó. Eu acho que se vier eu consigo dar olé. Porque se subir... Olha lá, tá vendo? Vambora! É, galera. Não pode bobear, tá? Não pode bobear. A gente tem mais um duto. Aqui é meio forte, né? Eu poderia ter saído correndo, galera. Porque, na verdade, eu desci porque eu vi um inocente, né? Eu não vi o impostor. O impostor eu vi depois. Eu me assustei com o inocente. Consigo ver as câmeras? Já consigo ver onde ele tá? Não. Opa! Tá correndo aqui. Hum, já era. Bom, eu acho que o esquema aqui, galera... Vai ser o seguinte. Vai ser ficar... Aqui na sala dos arquivos. Por quê? Porque daí... Se ele aparecer, a gente usa o duto pra longe, entendeu? E ele não pode usar o duto. E ele só tem 19 segundos. Então, ó. A galera já tá até aqui. Porque aqui é o mais roubado, galera. Aqui é o mais roubado. Porque pra ele chegar do outro lado, uma baita volta que ele vai ter que dar, entendeu? Uma baita volta. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Aqui. Aí ele tem que dar a volta no salão principal. Ou elétrica. É difícil, galera. Isso aqui não é fácil não, tá? Com dois duto, eu acho meio impossível pra impostor nesse mapa, tá? Mas tudo bem. Vamos ver se alguém vai mandar bala nesse aqui, tá? Visão do impostor e do tripulante a 0.9. Beleza. Então tá igual. Um segundo, né? Curta distância. Duas tarefas curtas apenas. Olha, tarefa curta tem download, cara. Onde que download é tarefa curta? Se você leva 20 segundos pra fazer um download. 10 segundos o download, 10 segundos o upload. Vamos ver se alguém tava hackeando. Uhum, uhum. Nada. Tá tudo certo. Ninguém reclamou nada. Beleza. Bom, galera. Já vimos que uma maneira muito fácil de você ganhar de impostor é nesse mapa, né? É nesse mapa. Aqui... Aqui é impossível pro impostor ganhar, tá? Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Se tivesse mais tempo, tá? Se tivesse apenas um duto. Um duto só. Apenas um duto. Por quê? Porque daí a pessoa só vai poder utilizar uma vez só e dar mais chance pro impostor. Dar a chance dele pegar, ir pra direita, ir pra esquerda, entendeu? Mas ele tem que encontrar o pessoal. Ele tem que chegar num momento final ali já com uma galera morta. Vamos ver, né? Tá começando. Será que o Silvio tem impostor? Privada. Ah, ele colocou. Ele colocou o FOF. Se fosse aleatório, eu tinha a chance de ser. Aleatório, eu tinha a chance de ser. Mas, né? Tudo bem. É o FOF. Vambora. Vamos tentar... Ai! Calma aí que eu meti no microfone aqui. Vambora. Vamos tentar vencer de novo, galera. O bom que vem sendo aqui, né? Hum, escolhi o lugar certo, cara. O bom que vem sendo aqui a gente garante uma... Uma XP fácil, né? Eu não faço ideia de onde ele tá. Ficou vermelho ali, não faço a menor ideia de onde ele tá. Talvez ele tenha spawnado lá em cima. Aqui na sala de reunião. Gente, ó. Eu vou ter terminado a quest. O cara morreu aqui. O cara morreu aqui. O cara tá ali. O cara tá ali. Corre. Eu vou correr. Eu vou correr. Corre, corre, corre. Beleza. Tô vivo. Tô vivo. A galera já quitou já. Ah, galera. Acho que aqui eu vou... Ah! Será, galera? Será que ele me mata aqui? Eu vou tentar isso aqui. Eu vou tentar isso aqui. Eu só não posso me assustar com o inocente, galera. Tá pregando o cara só voando. Desceu. Subiu, né? Ah! Não acredito, galera. Não acredito. Eu só não posso bobear. Se ele subir, eu apertar pra subir, entendeu? Eu não posso demorar muito também pra subir depois que ele desce. Porque senão ele pode me matar, né? Porque tem o lag, né? Tem o delay. Será que ele não me mata aqui? Gente, descobrimos. Descobrimos o truque mais roubado do Hide and Seek, galera. O truque mais roubado do Hide and Seek. Será? Será? Vou esperar ele aqui. Lembrando que ele não é mais rápido subindo ou descendo escada, tá? Ele não é mais rápido. Ó, o cara é level 100, mano. Ele não é mais rápido. Por quê? Porque é a mesma coisa. A velocidade do impostor pode ser muito mais rápida, mas a animação na escada é a mesma, tá? É a mesma. Calma, vamos ficar esperto. O Doruki subiu. Tá? Tá? Mano, ele não vai vir aqui. Não, ele vai ter que vir aqui, né? Tem dois aqui. Mas tem três vivos. Tem três vivos. Eu não posso... Eu não posso me assustar. Olha lá. Falou, valeu. Impossível, galera. Impossível, tá? Achamos o ponto da vitória aqui, galera. Não tem como. Não, meu. Se você não bobear, você não perde aqui, galera. Você não perde aqui. Galera, ó. Curti, tá? Foi um videozinho rápido. Aí, acabamos descobrindo um negócio incrível. Eu não sabia, tá? Pra ser bem sincero. Tipo assim, não vou falar que eu não sabia. Eu não lembrava, né? Porque eu nunca testei isso. Eu mal jogo Hide and Seek no airship. E aí, eu não me liguei do lance da escada, né? Mas, assim, eu... No fundo, no fundo, eu sabia que dava pra ficar fugindo por ali. Mas, como tem aquele delayzinho, aquele lag, que às vezes você pode estar lá embaixo. Você clicar pra subir e ele matar você lá embaixo mesmo, assim, pode acontecer, entendeu? Será que pode acontecer mesmo? Mano, incrível. Incrível, incrível, incrível. Então, galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Ah, e deixem sugestões aqui de modos que vocês querem que eu traga do Among Us, beleza? Que eu vou continuar trazendo. Eu acho que amanhã já volta tudo ao normal, beleza? Então, muito obrigado. Espero que vocês na próxima. Valeu, um abraço do Eric. Falou. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti